Quando eu te vi, me impressionei Parado ali, logo imaginei Se eu sorri, será que ela se solta? Se eu pedir, será que ela ainda cola? Vou convidar você pra ir num motel me dar Uma noite especial, tu aceita Vou convidar você pra ir num motel me dar Uma noite especial, tu aceita Vou convidar você pra ir num motel me dar Vou convidar você pra ir num motel me dar Uma noite especial, tu aceita Vou convidar Só pelo beat já dava pra saber, né? DJ LK Beat autenticado Quando eu te vi, me impressionei Parado ali, logo imaginei Se eu sorri, será que ela se solta? Se eu pedir, será que ela ainda cola? Vou convidar você pra ir num motel me dar Vou convidar você pra ir num motel me dar Vou convidar você pra ir num motel me dar Uma noite especial, tu aceita Vou convidar você pra ir num motel me dar Vou convidar você pra ir num motel me dar Vou convidar você pra ir num motel me dar Uma noite especial, tu aceita Vou convidar você pra ir num motel me dar Vou convidar você pra ir num motel me dar Vou convidar você pra ir num motel me dar Uma noite especial, tu aceita Vou convidar Só pelo beat já dava pra saber, né? DJ LK Beat autenticado Vou convidar você pra ir num motel me dar Vou convidar você pra ir num motel me dar